Eu finalmente encontrei a saída do nullificador Eu preciso encontrar o Tennyson E eu vou conseguir a minha vingança Pois ele me transformou em um monstro Tudo isso é culpa dele Eu não aguento mais estar no corpo de um monstro, cara Eu preciso voltar ao meu normal E assim que eu encontrar o Tennyson Eu vou me vingar dele E de uma vez por todas O Omnitrix vai ser meu Eu preciso tirar esse relógio de mim Sempre quando eu durmo essa voz não sai da minha cabeça Cara, eu já não aguento mais tanta dor e sofrimento na minha vida Ah, insolente Nós vamos dominar totalmente o seu corpo E acabar com todas as raças do universo Pouparemos apenas os calfonianos Afinal, eles são a raça mais superior de todo o universo Você será o responsável por causar dor e sofrimento A todos os seres vivos do universo Meu Deus do céu O que é que está acontecendo aqui? Bom, eu não posso perder tempo Está na hora de virar herói Vamos, quatro braços Ué, fantasmático Ai, cara, eu falo que esse relógio está com problema Tá, mas está na hora de virar herói Beleza, eu preciso acabar com esses bichos Eu acho que é uns alienígenas aranhas, algo assim O que eles estão fazendo aqui na cidade, eu não sei Mas, meu Deus do céu, que coisa mais nojenta Tá, eu preciso derrotar todas essas aranhas E derrotar o Aranha Mestre Ou a Aranha Mestre Que está por aqui Eu estou conseguindo ver ela Crazy, você está bem? Cara, eu até que estou bem Eu estou tentando, na real Mas eu acho que o meu Minitrix está com problema Eu estou lutando contra os alienígenas aqui Mas está bem difícil Porque o meu Minitrix não está seguindo os comandos Assim que você resolver esse problema Venha para a base dos encaradores Vou te dar um presente Beleza, então Azimuth Eu já estou acabando com tudo Nossa, mas essa aranha não para de chocar ovos Beleza Pô, eu consegui derrotar a maior Agora eu vou só dar um susto aqui nas menores e... Toma Deu certo Mas pelo que eu vi Eu acho que ela não era a única Eu acho que tem mais uma aranha por aqui Até porque, se eu não me engano Eu vi uma aranha correndo para cá Ah, eu já achei Nossa, ela está acabando com a cidade Beleza, eu tenho que chegar lá E você não vai fugir, Aranha Beleza Vamos bater aqui Derrotar a maior Eu acho que eram os dois líderes aqui dessa aranha, mano São os dois líderes aranhas Até porque eram dois grandes De uma receita pequenininha Beleza, muito fácil E agora é só dar um susto nesse Tá, eu acho que agora a cidade está salva Consegui derrotar o exército de aranhas E os aldeões estão todos numa boa O único problema é que eu estou comendo carne crua, cara Eu não gosto disso Se pelo menos fosse um peixe cru, um sushi Algo do tipo, tudo bem Mas carne crua, cara O Azimuth tem que começar a me dar um pagamento Que nem comida ele me dá Mas beleza Eu vou virar aqui o XLR8 Para voltar para a base dos encanadores e insectoide Cara, definitivamente o meu mini-trick está com problema Ufa, finalmente cheguei E, ô Azimuth Esse problema aqui que você fez para mim Esse problema não Mas esse mini-trick que você fez para mim Está com defeito, cara O que está acontecendo, meu jovem? Bom, eu tento me transformar nos aliens que eu quero Mas vem totalmente de diferente Que nem eu cliquei no quatro braços E virei o fantasmático Cliquei no XLR8 E virei o insectoide O que está acontecendo? É que o seu mini-trick ainda, jovem Não possui o controle mestre Você ainda está com o prototipo do mini-trick O mini-trick mais básico E pelo fato de você não apertar o botão Com uma pessoa normal Você bate Você pode acabar ligando o modo automático Ou, às vezes, o mini-trick opta por virar o alien Que é mais adequado para fazer a missão do momento Tá, cara Mais adequado nada não Porque eu estou passando dificuldades Eu quero chegar em lugares rápidos e virar o alien-nato Eu quero um alien forte e eu viro um alien rápido E nada está funcionando, cara Eu preciso da sua ajuda Mas, antes de tudo, o que é isso daqui? Meu jovem, esse daí é simplesmente o portal do Nulificador Onde os maiores criminosos são mandados Os mais perigosos de todo o universo Porém, recentemente, o Nulificador está com problema E por isso eu coloquei o portal aqui diretamente Pois eu estou investigando Mas, para isso, jovem Crazy Eu preciso da sua ajuda Pois eu estou sentindo que uma coisa boa não vai vir Cara, uma coisa boa já não está vindo Desde quando eu peguei esse relógio aqui, cara Primeiro, o bem enlouqueceu e está com carne-tricks Segundo, eu sou atacado todos os dias por alienígena E terceiro, tem um portal aqui Que traz os maiores bandidos do mundo para cá E você simplesmente colocou Olha aqui, fácil assim Calma, Crazy Eu sei que você está com fome Sua raiva é fome Vou tirar algo para desestressar você Caraca, você realmente sabe me comprar, cara Uma maçã dourada Muito obrigado Mas, assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Como o portal do Nulificador está fraco Várias criaturas, bandidos, caçadores de recompensa Eles estão conseguindo fugir usando o teleporte Então, para isso, eu vou precisar aprimorar o seu Omnitrix Aprimorar o meu Omnitrix? Gostei, cara Eu vou pegar o seu Omnitrix de você Cara, você sabe que eu não consigo tirar o meu Omnitrix É tipo, é impossível eu tirar ele, né? Deixa isso comigo Eu sou o criador do Omnitrix Pronto Vixe, não é que você conseguiu tirar Mas agora eu voltei a ser um humano normal, cara Como eu posso te ajudar? Bom, já está tudo preparado, meu jovem Ali na frente Tem uma máquina que eu fiz Onde eu vou evoluir o seu Omnitrix Ele vai deixar de ser um prototipo E vai ser o Omnitrix recalibrado Eu vou colocar o Omnitrix ali naquela máquina Agora eu vou apertar o botão, jovem Então se segure Pois isso vai tremer Oxe, cara O que está acontecendo? Tudo está tremendo Tudo está tremendo Vireja, jovem Seu novo Omnitrix está logo ali na frente Pode pegar Tá, já que é o novo Omnitrix Mas esse daqui é mais forte do que o outro? Com certeza Até porque nada que eu faço é inferior às criações anteriores Sempre é uma superando a outra Até porque eu sou o ser mais inteligente de todo o universo Ai, meu Deus Que cara exibido Tá, deixa eu ver aqui os aliens que tem nesse Omnitrix E, cara, eu não conheço nenhum desses aliens aqui não Ah, vai ser divertido Eu descobri o poder de cada um deles Azimuth Que barulho é esse? Pegue seu distintivo, jovem Tá bom Sou dos encanadores Preciso de ajuda O planeta Terra está sobre ataque E é um alien muito poderoso Convoque Crazy com seu Omnitrix Pois sem a arma mais forte de todo o universo Não vamos conseguir sair dessa Caraca, Azimuth Que que é isso? Bom, rapaz Está na hora de você testar seus novos poderes Ai, cara Tudo isso de novo? Tá, pelo que eu sei Me chamaram pra vir aqui E eu acho que aqui na frente tem um encanador Cara, esse encanador aqui eu não conheço muito bem Mas eu acho que ele está com um problema Olá Crazy Eu preciso da ajuda do portador do Omnitrix Tá, cara Mas o que que eu devo fazer? Vários aliens fugiram do nonificador E eles estão atacando a cidade Precisamos da sua ajuda Tá, nem precisa dizer Tá na hora de virar herói Friagem Caraca Bom, eu acho que eu já estou vendo os aliens Esse alien é totalmente novo Será que ele também deve ser totalmente forte? Beleza Eu vou chamar a atenção deles aqui E toma Nossa, esse bicho é muito poderoso Tá, eu tenho que tomar cuidado Tá, eu tenho que tomar cuidado com eles Eles são fortes Beleza Toma Tá, eu vou tentar congelar eles E bate Boa Tá, eu acho que eu consigo derrotar eles Fica parado aí, amigos Boa Estou conseguindo congelar Eles estão ficando parados Caraca, mano Esse Omnitrix é muito poderoso É bem mais forte Do que o que eu tinha antes Tá E agora é só tentar acabar com eles Vamos E... Toma Tá, caraca Mesmo pegando impulso Esses bichos é realmente muito poderoso Beleza Foi por isso que eles chamaram minha ajuda, cara Isso daqui vai ser mais do que o suficiente Pra eu derrotar eles Toma Boa, consegui derrubar Vai, agora falta sua vez, amigão Ih, é só isso? Ah, porque eu fui perguntar Eles estão levantando Tá, mas agora com esse alien novo Eu consigo acabar com eles Beleza Ui Parece que eles estão mais bravos comigo Tá, mas eu consigo derrotar eles Nossa, ele tá invocando mais, galera Que isso? Tá, bora testar outro alien, então Preciso de mais força Eu acho que esse daqui vai ser perfeito Ternormossauro Tá, agora eu tenho certeza Que eu consigo derrotar eles Beleza A gente tá na hora de eu crescer um pouquinho mais Boa Que vocês não pegam alguém do seu tamanho Ou bem maior do que vocês Tá, consegui derrubar eles mais uma vez Cara, se eles levantarem, mano Eu vou ficar muito bravo com isso Ah, eles levantaram outra Eles é incansável Que mentira Tá, eu tô percebendo que os bichos do Nurificador São realmente muito poderosos Mas eu consegui derrotar Ufa Vou só dar uma conferida Pra ver se a cidade tá limpa Ternison, pare agora Calma, 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 calma Você tá confundido, meu amigo Não, mano Você tem uma nutrição Eu não sou o Ternison Calma aí Vamos conversar Como assim? Então Eu acho que você conhece o Ben 10 É, ele é um antigo Podemos dizer conhecido Ele me levou pro Nurificador Então eu quero matar ele logo Cara, sinto lhe dizer Mas não tem mais o Ben com o Omnitrix Não, cara Ele tá com problemas Como assim? Então É que em um multiverso Um Azimuth criou o Omnitrix maligno Chamou de Carnitrix E agora o Ben tá com esse relógio E toda vez que ele vê alguém Bom, coisa boa Não acaba acontecendo Ele sempre acaba atacando a pessoa E ele não consegue escolher a hora que vai se transformar E muito menos no Alien Interessante Então você é o novo portador do Omnitrix? É, pode-se dizer que sim Mas antes de tudo Qual é o seu nome? Meu nome é Kevin Love E agora eu vou roubar o seu Omnitrix Ah, cara Por que sempre mais vilões aparecendo? Beleza Tá na hora de eu testar esse daqui Cara, e por que você tem vários tipos de alienígena no seu corpo? Eu absorvi o Omnitrix agora só assim Eu virei um monstro Então agora eu preciso do Omnitrix Ai Cara Ele é realmente muito poderoso Beleza Eu vou ter que virar um Alien mais forte ainda Pogo Fato Tá, eu acho que esse daqui é o suficiente pra acabar com você Beleza Beleza, vem pra cá amigo Mano, eu arrisco dizer que você é bem poderoso E talvez o confronto mano a mano não vai ser tão sábio Vou tentar ver se o veneno te derruba Caraca, mas você é resistente até veneno? Nossa Tá Eu acho que tá na hora de você pegar alguém do seu tamanho, amigo Enormossauro Vamos Toma Beleza Caramba, você é muito forte, velho Eu te respeito, mano Eu acho que você é o inimigo mais forte que eu já enfrentei Mas eu acho que tá na hora de te mandar pra longe Ah Cresce Toma Cara, eu vou mandar você pra onde você veio Beleza Toma Eu voltarei pra me vingar Ai, cara Ainda bem que ele foi Porque meu Omnitrix já descarregou Cara, por que o Azimuth não me fala desses problemas, mano? Eu vou perguntar pra ele Ô, meu parceiro Azimuth Eu acho que você perdeu o juízo, cara Por que, querido Crazy? Querido Crazy, cara Tá Antes de tudo, eu enfrentei um cara chamado Kevin Levin Ele tem simplesmente todos os aliens do Omnitrix que eu tinha Porque ele falou que absorveu do Tennyson E ele quase acabou comigo Ele é muito forte Eu temia que isso iria acontecer Kevin Levin é um dos maiores bandidos de todos Ele é muito poderoso Pois ele tem os 10 aliens do Omnitrix Prototipo Mas o pior de tudo Não é a força do Kevin E sim as amizades e influência que ele tem Ainda mais depois dos anos que ele ficou no Nullificador Com toda a minha experiência e sabedoria Creio eu que algo bom não está por mim Crazy, se prepare Fique mais forte Trem Porque agora que o Nullificador tá aberto E o Karnitrix está solta O mundo está tão perigoso quanto nunca E se você não ficar forte o suficiente Será o fim do universo Cara, beleza Eu prometo que eu vou controlar o Omnitrix Vou dominar 100% E eu vou conseguir derrotar Kevin 11 Karnitrix E até mesmo esses amigos do Kevin Todo Nullificador Pode confiar em mim Assim espero Pois você é o portador do Omnitrix A pessoa que tem o universo todo em seu pulso Precisamos mais do que nunca Da força do Omnitrix Então, Vilgax Dominador de 10 mundos O ser mais poderoso de todo o universo Eu descobri uma boa notícia Espero que essa notícia seja boa mesmo, pirário Pois não vou acabar com a sua vida agora Pois é uma insolência de sua parte Me tirar do meu planeta Pra vir até o Nullificador Esse lugar fede Calma, calma, senhor Vilgax Você sabe que comigo a parada é sempre certa E sempre é uma boa bolada Então, eu descobri que Tennyson não tem mais o controle do Omnitrix Até porque agora ele tá com o Omnitrix maligno chamado Karnitrix Ele tá atacando todas as pessoas da humanidade E ele não consegue controlar E muito menos ele escolher a hora que vai virar algum alienígena Então isso quer dizer que são as vantagens contra Tennyson Nosso maior perigo Essa notícia é muito boa Já que Tennyson não consegue mais controlar o Omnitrix Temos uma chance de roubar E conquistar todo o universo Sim, mas tem um mini probleminha Um problema? Você está me chamando aqui pra falar que tem um problema? Seu insolente Como louça Então, é que agora tem um novo portador do Omnitrix Mas pra nossa sorte ele é um novato Ele não é tão habilidoso quanto Tennyson Eu quase o venci Mas tem um problema O Omnitrix dele não é normal É mais poderoso do que esse que eu tenho observado Mas eu tenho certeza que o senhor consegue derrotar ele O Omnitrix Traga o Omnitrix pra nós E vamos te trazer a verdadeira pra esse mundo Que no caso vai dominando o universo Perfeito Eu acho que chegou a hora de eu ir pro planeta Terra E pegar o Omnitrix de uma vez por todas